Tava eu, DJ Dn de Caxias Falei que a de pequena é uma maravilha Convocamos as menina pra ir pra praia pra fazer a marquinha Olha o peitão dela Solzão de 40 graus naquele pique Aí, pega a visão, olha como é que ela tá Olha como é que ela tá Tá pretinha, hein, bebê? Tá uma maravilha, é? Ela vem sensualizando Queimadinha de praia Só porque tá com a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada Tava a visão, hein? Tô porque tá com a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada Tô porque tá com a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Olha lá, olha lá, olha lá, deixa eu cair o peitão, a gente tomara que cai, caiu Tava eu de JDN de Caxias, parei que ela de biquíni era uma maravilha Convocamos as meninas pra ir pra praia pra fazer a marquinha Olha o peitãozão de 40 graus, naquele pique Aí, pega a visão, olha como é que ela tá, olha como é que ela tá Tá pretinha, hein, bebê, tá maravilha, é? Ela vem sensualizando, queimadinha de praia Só porque tá com a marquinha, ela vem de gana, tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque tá com a marquinha, ela vem de tomara que caia Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Olha lá, olha lá, olha lá Chocou o peitão Tomara que caia, 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 caia Tomara que caia, 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 caia